Essa reforma da Previdência é tão cruel que ela está mobilizando milhões de brasileiros. É preciso que o presidente Michel Temer, no mínimo de bom senso, retire essa proposta e comece uma outra discussão em outros patamares. Essa reforma da Previdência não passará, não passará. O exemplo é a polícia civil. Amanhã ou depois serão os servidores de outros setores e trabalhadores da área privada também. O governo está recuando, a população está percebendo a história do bode na sala. Por isso que isso não vai resolver. A melhor forma é ele retirar essa reforma e começar um debate de zero. Não em cima de uma reforma cruel como essa. Eu demonstrei hoje, porque eu recebi os próprios policiais civis, como é que é a aposentadoria em outros países. A nossa do Brasil vai ser o dobro de qualquer país do mundo. É um absurdo. Trabalhador rural, como é que vai ser o dobro? Isso não existe. Foi muita loucura e muita irresponsabilidade.